Vou falar pra vocês que deu uma saudade da minha terra De que me adianta? Adeus na olistinha do meu coração Lá pro meu sertão eu quero voltar Ver as madrugas quando a passará Fazendo a morada começa a cantar Com satisfação arrei um burrão Cortando o estragão saiu a galopar E vou escutando o gado perrando Sábio cantando no jeito que te vá Pra minha mãezinha já telegrafei E já me cansei Aqui o sistema é bruto, hein? De tanto sofrer essa madrugada Estarei de partida pra ter a querida que me viu nascer Já ouço sonhando o galo cantando O iamufiando no escurecer A lua prateada clareando a estrada A relva molhada desde o anoitecer Eu preciso ir pra ver tudo ali E foi lá que nasci e lá quero morrer Vem na palma comigo, vem Vem, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Mudei o jeito de ser, como é que é? Perdendo o braço Se alguém fala e mata o rosto Eu sinto o peito despedaçado O pronto rola depressa E o meu rosto já cansado Jamais eu esquecerei a parecida do tabuado Deixei a minha querida Deixei minha... O que é isso? Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Deixei minha querida 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 Obrigado.